Olá, meus amigos que assistem os vídeos do Chico Web, mais um vídeo aqui com a Dona Franci Dalva e o Sureca. Antes disso, depois a gente vai mostrar logo o andamento da casa. Agora nós não vamos mostrar o andamento da casa, porque tem um bocado de coisa atrasada, viu? Tem, tem um bocado de coisa atrasada. E até o material que o nosso amigo, o seu Renato, mandou para comprar, foi comprado e entregou para finalizar. E não deu certo ainda chegar. Hoje eu fui até na loja, hoje, e agora o motivo que esse material não chega, eu nem perguntei, porque eu imaginava que já estava por aqui esse material. Nem me informei, né? Também as portas não estão no lugar ainda. Estão não. O marceneiro achou que estava faltando eram as dobradices e as fechaduras. É, era. Agora faz dias que as fechaduras dobradices estão aí. E ele não apareceu, nós precisamos até saber mesmo como é que está o andamento dessas portas, né, Sureca? É, é verdade. Correr atrás e ir. Correr atrás do andamento das portas. Pergunta para o rapaz, já está caixinha. Ele dizia, rapaz, só está faltando as portas, né? Coragem. Só está faltando as portas, né? Então, como a gente, nós somos totalmente transparentes, viu? É, é verdade. Tudo que acontece, nós temos que avisar para nossos amigos e amigas, assim como nosso amigo seu Renato, que está sempre com a gente. É, é verdade. Gostaria sempre de saber como é que está o andamento, porque as pessoas estão lá distantes, mas as pessoas estão se perguntando como é que está a casa da dona Francidal Rio Sureca, né? É, é verdade. Então, nesse momento, está atrasado, o piso já está no lugar, está todo no lugar, falta só o banheiro, porque faltam as encarnações, as hidráulicas que foram compradas agora por último, os canos, e os canos não chegaram ainda. Não chegaram ainda, não. E já faz dias, já está o quê? Já está com... Há duas semanas. Há duas semanas foi comprado, né? Tá. Então, você falou, chegou aí, falou... Pois é. A galera está com umas três ou quatro risco de renda aqui. Rapaz, cadê o material? Ela não chegou, não. Não é de nada, né? É, de nada. Hoje mesmo eu vou na loja, vou voltar na loja e vou ver o que está acontecendo, viu? Uhum. Eu vou lá e porque... Ele é de sério, como ele disse, rapaz, eu comecei o seu risco aqui na tua casa e quer terminar, né? Dinário. Uhum. Só que todo o caixa, todo o dia, ele tem renduinho. É, é verdade. Quando encerrar o vídeo aqui, vai dinarlar logo na casa, na maçonaria ali, viu? É. Ver se as portas estão feitas mesmo. Uhum. E... E a gente vai ver o que está acontecendo para as portas para o lugar. Lembra? É, sim, é verdade. A nossa cidade já está agoniada, né? Estou agoniada. Eu disse, rapaz, por que que esse homem ainda não veio colocar essas portas ainda? Porque já está com as duas semanas que você trouxe as drobadices, né? Uhum. Com as fechaduras. Aí até agora o homem nunca veio colocar as portas. Nunca veio colocar as portas. E a dona Francisco da rua está aí com as portas, com a casa aberta, né? Está com a casa aberta e os bichos entrando dentro de casa. É, estão entrando. E dormindo um pouco com cuidado lá. É, é verdade. É. Aí o nosso amigo Bernardo, se você estiver nos assistindo, meu amigo, pode fazer uma força aí por nós aí. É, sim. Não tem que vir dar um jeito de colocar essas portas logo, né? Tem que vir dar, é, exatamente. Aí falar no nosso amigo seu Renato, eu quero dar um recado que ele mandou para você. Que ele enviou uma cesta básica para você no valor de duzentos reais. O nosso amigo seu Renato de Sorocaba, São Paulo. Ah, é. Ele disse, ele disse para mim, Chico, a parceira, como é que está o sureca lá? Que eles têm arroz, mas faltam as outras coisas. Leva a cesta básica para ele lá. Está preocupado lá, viu? Estava trabalhando agora, ele estava imaginando ele lá na roça. É, né? Você estava na roça, a dona Flávia falou mesmo, você estava derrubando a roça. Ah, comecei a derrubar ontem. De ontem, né? Olha lá, pensando no trato que eu fiz mais relí, né? O arroz do arroz. O arroz torrado. Você fez um trato mais velhinho e comeu o arroz, é isso. Quem sabe aí que ele vai aparecer na sua casa aí. Eu espero, né? É, espero que dê tudo certo. Em nome de Jesus, essas pessoas acreditam tanto na gente. E uma hora eles vão tirar um tempo para visitar a gente também, né? É, sim. Nosso amigo seu Renato só trabalhando, né? É a cidade que ele está fazendo no nosso coração, que nós nem sabemos o tamanho da alegria, né? Da alegria que vocês estão fazendo. O que ele está fazendo para nós, né? Porque é um sonho ser realizado e você jamais teria condição de realizar esse sonho aqui. Tinha, né? Tinha, jamais. E era pedalar, né? Podia ir a pedalar, mas não tem... Não tinha como alcançar, né? Não tinha como alcançar. Continua aqui nessa casinha aqui. É, continua aqui. E breve, que nem ele falou, breve nós estamos gravando a mudança, viu? É, é verdade. É o que ele... Mas e a Paxica, eu não vejo a hora de gravar a mudança lá da dona Franci dava e o Sureca mudando para casa. É verdade. Bem pertinho aqui. É. Mas não está com a câmera bem ali, só vendo vocês passando, viu? É verdade. É isso aí. E aí a gente fica feliz com essas pessoas, acreditar na gente, viu? Que através dessas pessoas acreditar na gente, ai Maria, esse trabalho está sendo feito. E eu muito feliz. Vocês felizes e eu também feliz, viu? Se não querem saber, eu também dou a minha felicidade de estar fazendo esse trabalho que está dando certo, viu? Aí o nosso amigo Renato disse assim, Chico, rapaz, como é que está lá a cesta básica do nosso amigo Sureca? Aí eu trouxe até uns quilos de arroz aqui, pouco arroz, né? Mas eu trouxe arroz, aí trouxe óleo, feijão, açúcar, café, massa de milho, né? Para fazer um cuscuz, ainda não é? É, sim. Aí a gente, ele mandou para você levar 200 reais lá de cesta básica para ele lá, a gente fica feliz. E a gente agradece muito, né? O seu Renato e todos esses nossos amigos, esses nossos amigos que sempre estão lembrando da gente, né? É, sempre lembrando da gente. É, verdade. A gente fica muito feliz, essas pessoas acreditarem na gente. É que nem eu falo, é só a realidade, viu? É, é verdade. É só a realidade, viu? É. Inclusive agora nós estamos, nós falamos, né, galera, do que está acontecendo na casa aí, né? Uhum. E a gente só tem muito que agradecer. Espero que nossos amigos que nos assistem entendam no momento o que está acontecendo. É. Mas a gente vai procurar resolver o mais rápido possível. É, sim. Isso aí. É, porque falta pouco detalhe, né? Para você fazer essa mudança, né? É, verdade. Falta pouco detalhe, mas é assim mesmo. É. Falar nisso, eu quero até, o nosso amigo Ednardo, que ele não está por aqui, que eu pensei que ele estava aqui hoje também, né? Trabalhando, finalizando o banheiro, né? Que falta finalizar. É. Eu digo, vai dar tudo certo. Ele me pediu que eu arrumasse, que eu trouxesse do dinheiro lá para finalizar o contrato, né? Uhum. Que também não está finalizado a casa, mas eu, nós tivemos o esforço dele aí. Uhum. E ele falou, Chico, rapaz, eu estou com um problema aí. Dá para tu finalizar, fazer o pagamento do final do nosso combinado, né? Uhum. Que foi, que estava faltando 500 reais, viu? Que foi, foi 3 mil reais. Eu quero até falar para o nosso amigo, o seu Renato, que eu, eu estava conversando com o Ednardo, Ednardo falou para mim que foi 3 mil reais, só para ele rebocar a casa por dentro e por fora. Uhum. E, e colocar cerâmica, né? Uhum. Colocar cerâmica. Aí, eu não sei se o nosso amigo, o seu Renato, o que que eu falei para ele, mas depois a gente vai ver, se eu falei que também que estava a área incluída, né? Que parece que a área, ele pediu 400 reais na parte da frente, não, 400 reais na parte de trás e 300 reais na parte da frente. Eu tenho que combinar com ele direitinho para mim ver como foi, que ele está um áudio lá e eu quero enviar o áudio para ele. Uhum. Então, da mão de obra da área, não, não, o seu Renato não mandou ainda, viu? Uhum. Pois tá, confira aqui, é 500 reais, viu? Uhum. É para você entregar para o seu... É, ele falou para mim, né? Falou para você? Eu vou entregar para ele. Então, tá certo. Então, ainda bem que eu trouxe certo. Uhum. 500 reais para finalizar a nossa... É. Tá certo? Tá certo. Para finalizar o nosso contrato aí, viu? Uhum. Nosso contrato da... Colocamento da cerâmica. Uhum. E da... E do reboco da casa por dentro e por fora, viu? Uhum. Tá bom. E... E de arraigar tudo certo. Dá. E agora a gente vai combinar a parte de... Da... Da área, né? Uhum. Da área da frente e a área de trás, né? Uhum. Que é o nosso produto, né? É, sim. Pois é isso aí, meus amigos. Muito obrigado por você nos assistir. Mais um vídeo aqui com a dona França e o Sureca. Você quer falar mais alguma coisa? Não, a França e o Dauvan. Não, eu só queria agradecer o seu Renato e todos esses nossos amigos, né? Que estão nos assistindo agora. Esses nossos amigos, essas nossas amigas. Nós agradecemos todos eles de coração, né? Muito obrigado. Obrigado a todos. Não é, não, Sureca? É. Obrigado a todos. Obrigado a todos. E no próximo final de semana, nós estamos no mutirão lá na casa da nossa amiga Aldelene, né? Aldelene. Eita. Muito bom. Comer um cozidão lá, né? Eita. Meu, muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.